Fala, molecada, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com um super-homem de pobre, porque aparentemente tá bugado os desafios do super-homem aqui, né? Não, pô, tá de boa, a gente só esperou uns 65 dias pra lançar skin, né? E aí meio que tá bugado. Legal! Mas, mano, sério, eu tô tentando liberar ele, mas tá difícil, hein? Eu vou tentar liberar com vocês aqui nesse vídeo, eu não prometo, tá bom? Se eu não começar a gravar agora, não vai ter vídeo hoje, eu tô com pouca paciência também, entendeu? E esse super-homem é muito mais legal também, vamos combinar. Aparentemente, pra liberar o super-homem, a gente tem que ligar lá pelo WhatsApp do jogo, vocês vão ver, vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, já deixa o seu gostei pra ficar gostoso assim, mano, o cara é demais. Se inscreve no canal, tem vídeo todo dia, coach Derikito na loja, YI Derikito, se você usa, muito obrigado, mano. Você me ajuda muito, 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 muito mesmo. E vambora! Então a gente tem que cair em lugares que tem o WhatsApp, né? Ali tem, velho, vamos lá. O único problema é que eu tô jogando isso aqui desde a 1 da tarde e tá todo mundo vindo aqui, tá ligado? Olha esse cara, mano, vê se é um babá. É muito babá. Ó, boa! Olha ali. Ele tá chorando, ah, vá. Eu tô há 5 horas aqui. E pera, dá pra... Eu tenho que estar com o Clark Kent, né? Por favor, zap, ó. Não tem. Falou que o meu amigo falou, tem que ter missão ou do super-homem ou do Batman e não tem nada disso ali. E tá, o que aconteceu com essa casa aqui? Isso não era assim não, né? Tá loucão aí, cara? Você tá maluco? Não, tá não. Tá tudo certo. Você e eu temos tanta coisa em comum. Velho humana, rosto humano, emoções humanas, essas coisas. É, mas você tem um pinto no seu chapéu, né? Eu gostaria muito disso. Talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, eles já arrumaram o NPC lá e já dê pra pegar o Superman da maneira certa. Mas nesse momento que eu tô gravando, sim, tá bugado. Deixa eu pegar essa Ferrari aqui. Ó, aqui tem mais um WhatsApp 2, por favor, que tenha... Do Batman aqui. Use uma plataforma de lançamento. Meu Deus do céu, é só a gente achar um... Isso aí. Um jump. Tá, precisamos achar um jump. Eu preciso ficar vil de qualquer maneira, mano. Olha, isso aqui é novo, né? O disfarçador. Ativar. Ok, eu virei uma flor. Ai, ai, muito bom. Pera, se eu completar esse desafio, eu ganho o Superman ou não? Pô, será que pode ser essa a plataforma, por favor? Sim! Oh my God! Pera, mas eu não sei se eu ganhei isso. Opa! Concluiu o desafio ali, hein? Olha lá o homem. O homem tá aí, mano. Ah, eu... Sério, eu ganhei um spray. Eu não acredito, mano. Eu tenho que fazer todos os desafios dele por acaso. Eu não... Tô com vontade de chorar, hein, velho. Olha como eu tô me sentindo agora, ó. Exatamente. Uma privada. Esse jogo tá cagando na minha cabeça. Onde mais tem cabine telefônica, hein? Vamos tretar, mano. Se for pra morrer também, sabe? Aí a gente já volta, ó. Ai, meu Deus. Era pra... Oi, o cara. Oi. É isso. Ok. Ó, SMG e... Tá bom. Ô. Não. Isso. Como eu adoro destruir... Nossa, mano. Hoje eu tava jogando de nave e que negócio roubado, hein? Os caras falam... Não, não é tão roub... Não, não é, não. É ótimo. Nossa, que susto. Ele ia entrar na nave de novo. Me dá essa P90. Valeu. Ó, eu vou jogar de nave agora, velho. Olha aqui. Nossa. Aí foi burro demais, mano. Putz. Coitado dele. Nossa. Olha isso, mano. Tu vai falar pra mim que isso não é roubado, tá ligado? Aí você tá brincando comigo. Não. Não. Eu usei também. Tá suave. Tá suave. Putz, ele vai me dar uma só na cabeça. Você quer ver? Três, dois, um, hein? Calma. Complicado, hein, bro? Pior que eu não sei agora cadê... Nossa, sério? Tinha alguma coisa voando ali. O quê? Como que ele construiu isso? Mano, era só... Eu bati o chifre, velho. Que filha da mãe. Ó, voltei, hein? Por favor. Me dá o super-homem, hein? Ah, o emblema tá... Ok. Spray. O que mais? Nossa, mano. Vamos de novo! Olha esse drop, hein? Olha esse drop. Vê se o homem tem... Opa! Batman. Pilote um disco voador. É isso. Mano, tem um cara aqui. Isso é ruim. Eu preciso matar ele de qualquer jeito. Oh, valeu. Ai, meu Deus. Isso! Mano, o cara tá ali, mas eu não tenho material. Mas ele acertou mesmo! Ah, vai se ferrar, cara. Nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando. Eu só preciso pegar um disco voador. Só isso. Não tem tempo, não, né? Por favor, seja funcionando. Boa. Isso tá longe, hein? Tá fora da safe, não! Será que é melhor ir chamar, né? Não vai dar tempo. Não vai ter como. Vamos ter que pegar uma nave usada, por favor, cara. Eu nunca quis tanto que alguém usasse a nave perto de mim. Quer dizer, tá sendo a primeira vez que eu peço isso, né? Nossa! Ah, tá. Eu já fiz o do jump, né? Pô, tem que ter alguma nave por aqui. Olha só, eu vou atropelar esse cara. Mano, eu acertei muito um tiraço no... É isso! Todo mundo ali, velho. Pô, eu não quero tretar com... Olha os botes! Tem mais gente aqui. Tem cara por aqui. Ó, tem um cara ali. Se liga. Uh! Meu amigo! Pump. Quer dizer, tem umas pessoas que não gostam que eu chame isso de pump, né, mano? Os caras falam... Não, é uma espada. Eu sei, mano. Mas a espada é uma pump. Não sei se vocês sabem. Nossa, tem gente ali. Nada de nave por aqui. Inacreditável. Eu só queria uma nave, velho. Só isso, tá ligado? Vamos lá, por favor, zap. Tem merda nenhum. Vamos, WhatsApp 2. Nada também. Pera. Cadê? Meu Deus, não tem nada que preste aqui também. O que você quer, hein, seu bot? E aí, botão? Meu Deus, não pe... Tchau. Olha isso. Olha, eu não tô... Mano, o cara deve tá por aí. Como você tá aí? Nossa! Eu matei o Superman. Ah! É, mano. Eu não tô muito confiante não, hein? Acho que o Super-Homem vai ficar pra outro vídeo mesmo. Eu já odeio fazer desafio e os caras me dão uma dessa ainda. Ó, tem do Mutano aqui. Mas eu não sei se do Mutano... Sei lá. Ele é um herói, né? Ó, falou pra gente eliminar alienígena. Cadê? Onde tem alienígena aqui nessa... Tá, eu acho que a gente tem que ir pra Chaminés, mano. Vamos lá. Nossa, tem um alien. Não, ele matou o alien. Isso. Não! É muito legal fazer desafio nesse jogo, mano. É muito legal. Vamos, Zap. Tem mer... Aqui, talvez... Não. Mano. Oi, eu me transformei na vaca. Ai, mano. Fala, Clark. Meu Deus do céu. Agora dá pra fazer as coisas? Revelar ser... Pera. E aí? Eu não... Mano, que vontade de matar ele, velho. Nossa. Não era pra poder pegar um desafio ali, não? Isso não faz sentido. Tem um bagulho voando aqui. Que isso? Não sei. Tá bom. Meu Deus. Agora você aparece, né? Cara! Eu tô há uma hora gravando isso aqui, cara. Olha só que legal. Meu amigo mandou. Você vai conseguir liberar o Superman Dark? Eu não consigo liberar nem o normal. Ó, quer saber de uma coisa? Eu não tô nem aí pro Superman, mano. Sabe? O cara... Nossa, kriptonita. Não pode ver que já fica todo ui, ui, ui. Não, cansei de correr atrás desse maluco. Eu não vou pegar esse cara, mano. Mentira, eu vou sim. Mas é, eu tô bravo. Eu não vou mais. Ó, o urso rosa. Se eu morrer pra esse cara, velho... Nossa. Ué? Cadê minha caçada? O cara... Eu não sei nada mais desse jogo. De verdade mesmo. Valeu. Não entra no... Valeu. Eu tava com medo dele entrar no... Na nave de novo. Opa! Opa! Eu liberei! O que que eu fiz? Ah, é que essa tarefa de voar... Eu pensei que só podia completar na partida que... Pera, eu vou tentar fazer algo arriscado, ó. Se liga. Vê se o cara manja, hein? Calma. Eu tô em cima. Calma. Quase eu fui pro saco. É o que eu tava falando. Eu pensei que só dava pra completar o bagulho na partida que eu pegava a challenge, tá ligado? Mas aparentemente eu liberei ele. Só vou rushar em qualquer pessoa aqui, voltar, ver se a gente tá com ele e aí eu jogo mais uma. Eu já tô gravando há uma hora e dez. Ai, ai. Shotgun do cara, mano. Por favor, sub... Oh, Clark Kent! É isso, meu amigo. Equipado. E pera, como que eu... Não é estilo? Ah, é por emote. Eu vou... Acho que eu tenho que entrar naquelas cabines lá, né? Tá, vamos lá. Ó, relaxa, galera. Tudo sob controle. Ó, se for o que eu tô imaginando, é só entrar aqui. Yes! O cara é um gênio, mano. Tá mal... Olha essa skin, é bonitona, hein? O cara... Meu Deus. Pera aí, eu preciso de arma. Nossa, olha isso. Que barbaridade. Eita, tem um bausaço aqui. Ó. RPG, sério. Eu vou ter que quebrar porque ficou preso as coisas ali. Pô, tá bom, hein? Liberamos. Amanhã eu jogo com esse cara, entendeu? Eu não tenho mais condições psicológicas de jogar esse jogo. Dá like, se inscreve. E code Neryquito. Tchau. Valeu. É nóis.